Medo do fracasso, esse daí pega, pô, nove em cada dez pessoas que estão paralisadas aí, com medo de seguir em frente numa jornada de autoconhecimento, de libertação aí pra tocar um projeto pessoal. O que que acontece? Você vai fracassar, ponto. Não tem como não fracassar. A única forma de você não fracassar é você não tentar, é você não viver, é você não se expor no mundo. É viver numa bolha de ilusão e isso daí não é viver, isso daí é se esconder. Então, aceite, abrace o fracasso, não como algo ruim, mas apenas como uma etapa fundamental na sua jornada de crescimento. É meio clichê isso, é meio óbvio? É, mas porra, é porque é. É uma parada que, se você ressignifica o fracasso pra entender que ele é uma oportunidade de você crescer, porque é quando a gente erra, é quando a gente tropeça, é quando a gente dá de cara no chão que a gente tem mais aprendizado, Pensa aí um pouquinho na sua história. Pensa nos momentos onde você, pô, teve fracasso, né? Se você, nesses momentos, olhou pra trás e tentou entender por que que você fracassou, sem dúvida nenhuma foi um dos momentos que você mais aprendeu. O problema é que muitas vezes as pessoas evitam tanto fracasso que acabam não vivendo o que precisa viver pra crescer na vida. acabam estagnando, porque não querem arriscar de jeito nenhum. E quando tem o fracasso, elas dão voz pra um sabotadorzinho interno de merda que vai falando Tá vendo? Eu te disse, fracassou, não é pra fazer mais isso. E aí muitas pessoas se empolhem, travam, traumatizam, e aí não querem se expor nunca mais. Mas um caminho mais sábio é você, primeiro, reprogramar essa chavezinha mental aí pra mostrar que fracasso é igual oportunidade de crescimento, que é igual etapa fundamental, a jornada de qualquer pessoa ou empreendedor. E uma vez que você reprograma isso, você aproveite cada não, cada erro, como realmente o momento de aprendizado. E aí você para, faz uma retrospectiva, olha pra trás e fala, cara, por que que isso não deu certo? O que que eu poderia ter feito diferente? O que que eu vou me comprometer em fazer de forma diferente da próxima vez? E esse ciclo de retrospectiva e de forma de pensar e analisar o que aconteceu na sua vida, aconteceu no trabalho, aconteceu naquela apresentação que deu errado, aconteceu naquele lançamento que você se fudeu, aconteceu naquela tentativa de venda que você não conseguiu vender nada, isso tudo vai te dando mais insumos, insights pra você, da próxima vez, voltar e fazer melhor. Querido, se você analisar as pessoas de sucesso, e aí olhando pra livros como Garra, que é uma pesquisadora que estudou centenas de pessoas de sucesso nas mais diversas áreas, se você olha pra livros como Ferramentas de Titãs, o Tim Ferriss, que também analisou esportistas, empreendedores, artistas, milionários, né, todos eles têm algo comum, que é a questão da garra, da resiliência, persistência, porque ninguém parou no primeiro erro, no primeiro fracasso, todo mundo continuou. Foram as pessoas que continuaram, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos terrenhos, mesmo diante do medo, com coragem, porque, como eu já falei em vários vídeos, com coragem é o ato de enfrentar os medos, é seguir em frente mesmo diante dos medos, não é a questão de não ter medo. O medo, ele é fundamental pra nos salvar, né, e pra nos ajudar a sobreviver como seres humanos. É que uma pessoa sem medo é uma pessoa louca. Você não tem que pensar em não ter medo, você tem que pensar em superar os medos e entender as chaves de observação, de auto-observação, pra você conseguir, quando o medo aparecer, interpretá-lo, ler o contexto de uma maneira mais realista e menos emocional, porque muitos desses medos são ilusórios e emocionais, e aí seguir em frente. E o fracasso tem uma pitada emocional muito forte, de você achar que vai continuar fracassando. E deixa eu te contar esse segredinho bonitinho, né, você vai continuar fracassando caso você se comprometa de verdade com o seu sucesso. É a única forma de chegar lá, tá? Tem a belíssima frase de Nietzsche, né, que diz que não te mata, te torna mais forte. E do chão ninguém passa. Você conecta muito com histórias de fracasso, de perrengue, de dificuldades, porque todos nós sentimos, então é normal a gente conectar com isso. Então, os seus fracassos podem se tornar os seus maiores assets, os seus ativos valiosos, dependendo do projeto que você tiver. Histórias que você vai contar, relatos que você vai ser legítimo de falar, e falar, ó, eu já vivi o que você viveu. Então, quando eu falo pra você aqui nesses meses, é porque eu tive todos eles. Por que eu falo de maneira tão natural, sem ter no script aqui? Porque eu sei exatamente o que você tá sentindo, eu já senti. Quando eu tive o meu primeiro fracasso, quando eu saí da L'Oreal, né, que eu trabalhei 10 anos lá, como executivo, porra, eu olhei pra trás e falei, fodeu, por que que eu fiz isso? Cara, eu tava arrependido ali. O arrependimento durou 5 minutos, que eu fiquei em posição fetal, foi insuportável, foi uma primeira exposição ao público, um treinamento, uma conferência que a gente ia ouvir nos online e tal, deu tudo errado, deu errado mesmo, assim, de, porra, quem ia fazer a conferência derramou água no computador, eu tive que entrar no lugar dela, todo desgrenhado, não tava previsto e, porra, tecnicamente, tecnologicamente, a conferência toda é errada, mais de 500 pessoas online, eu falei, fodeu, eu tinha convidado todo mundo das minhas redes de contato profissionais e... Só que aquele fracasso ali me ensinou uma grande lição, de que, porra, agora eu tava empreendendo, agora eu tava no campo de batalha, ali eu me senti vivo e vivendo tudo que eu tinha lido até então, nos livros sobre startups, empreendedorismo, mentalidade, mindset, empreendedor, cara, ele é quatro. Então, são os fracassos que vão te alimentar a alma, alimentar a sua carreira, e se você aprender a ficar confortável com o desconforto dos fracassos, você tá assinando o cheque do seu sucesso. Aí é certo. A felicidade é isso, é resolver problemas, mas você resolveu os bons problemas, e escolher cada vez melhor os seus problemas. Então, a mensagem é essa, ressignifique os seus fracassos. Beleza? Fracassos são oportunidades, são momentos que você vai poder crescer, se tornar uma pessoa melhor, e são etapas fundamentais na jornada. Beleza? Então, manda esse vídeo aí pra uma galera que, porra, sofre muito com esse medo, ou já travou depois de um primeiro fracasso, sem dúvida vai plantar uma sementinha pra eles questionarem essa crença. E, curtindo, dá o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo. Vou te desafiar aqui pra um quiz de três perguntas. Primeiro, Você sabe quais os primeiros passos pra quem tá começando na internet? Segundo, Você já tem produto digital? Terceiro, Eita! Você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não pra pelo menos duas dessas respostas, vou aqui, tenho um presente pra você. Se liga, eu preparei um aulão animal, onde eu vou revelar pra você os três segredos pra você começar do jeito certo e realizar suas primeiras vendas aí em 27 dias na internet. Mas, não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário de um dia pro outro. Aqui não tem essa causada aí dos gurus milhões, não, tá? Aqui é pé no chão, é pé descalço, beleza? Então, clica aí pra participar desse aulão que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista pra você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa. Beleza? Segui muito, clica aí. E aí!